INDEPENDÊNCIA DE ANGOLA A proclamação da independência de Angola deu-se no dia 11 de novembro de 1975, quando o então primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola de juro e de facto de Portugal. Este acontecimento deu-se, em grande parte, aos eventos militares e políticos que ocorreram um ano antes em Portugal, a quando da Revolução de 25 de abril de 1974. Antecedentes. Pouco antes da proclamação da independência, o controle de Angola estava dividido pelos três maiores grupos nacionalistas. União para a Independência Total de Angola, UNITA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, pelo que a independência foi proclamada unilateralmente pelos três movimentos. Proclamação oficial. O MPLA, que acabara de garantir o controle de Luanda, proclamou a independência da República Popular de Angola às 23 horas de 11 de novembro de 1975, no Largo da Independência, ao 1º de maio, pela voz de Agostinho Neto, dizendo... Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama o nosso país constituído em República Popular de Angola. Terminando, sim, a fase independentista, iniciado no dia 4 de fevereiro de 1961 com a luta de libertação nacional, estabelecendo o governo em Luanda. Reconhecimento internacional. Mesmo sendo um dos intervenientes na Batalha de Quinfangondo, ao lado da FNLA, com um total de 12 especialistas militares, o Brasil rapidamente abandonou a batalha e o presidente-general Ernesto Geisel decidiu reconhecer, ainda em 6 de novembro de 1975, como legítimo representante do povo angolano às tropas das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, que defendiam Luanda, comandada por António, Agostinho Neto. Foi, portanto, antes da data oficial da independência de Angola, o Brasil assim estabeleceu relações diplomáticas com a nova república que se instalara. Fez isso antes mesmo de qualquer país do bloco socialista. O presidente da Guiné-Conakry, Ahmed Sekutore, foi quem fez a proposição de reconhecimento da RPA na reunião da Organização da Unidade Africana, OUA, de 10 de janeiro de 1976, em Addis Abeba. A 11 de fevereiro de 1976, a OUA, então presidida pelo presidente do Uganda, Idi Amin Dada, reconheceu a RPA como legítimo governo de Angola, aceitando-o como o 47º membro da organização. Nesse mesmo ano, após um veto por parte dos Estados Unidos, a Assembleia Geral das Nações Unidas admitiu Angola como membro 146 em 1 de dezembro de 1976. Proclamação paralela. Paralelamente, Alden Roberto, líder da FNLA, proclamava a independência da República Popular Democrática de Angola, da RPDA, à meia-noite do dia 11 de novembro, no Ambriz. Nesse mesmo dia, a independência da RPDA foi também proclamada, foi também proclamada no Ambo por Jonas Savimbe, líder da UNITA. Esta data tem para nós um significado profundo, porque é a resultante de todos os nossos esforços no combate pela libertação nacional. Muito bem! Consequências. Logo depois da declaração da independência, reiniciou-se a Guerra Civil Angolana, que já estava em curso desde fevereiro de 1975, entre os três movimentos. Uma vez que a FNLA, e sobretudo a UNITA, não se conformaram nem com a sua derrota militar, nem com a exclusão do sistema político, assumindo raramente o caráter de uma guerra regular. Ela se consistiu como uma guerra de guerrilha que, nos anos seguintes, envolveu praticamente o país inteiro. Ela custou milhares de mortos e feridos e destruições devultos em aldeias, cidades e infraestruturas, estradas, caminhos de ferros, pontes e aeroportos. No início dos anos 90, o MPLA decidiu abandonar a doutrina marxista-leninista e mudou o regime para um sistema de democracia multipartidária e uma economia de mercado. UNITA e FNLA aceitaram participar no regime novo e concorreram às primeiras eleições realizadas em Angola em 1992, das quais o MPLA saiu como vencedor. Não aceitando os resultados destas eleições, a UNITA retomou de imediato a guerra, mas participou ao mesmo tempo no sistema político. Logo a seguir, a morte do seu líder histórico, Jonas Savimbe, a UNITA abandonou as armas, sendo os seus militares desmobilizados ou integrados nas forças angolanas. Tal como a FNLA passou a concentrar-se na participação como partido no parlamento e outras instâncias políticas. Rescaldo apenas prevaleceu como independência reconhecida internacionalmente à proclamação do MPLA, passando a FNLA e a UNITA a partidos na oposição. A narração é de Chacoisa dos Santos, uma produção e realização da rádio Zanguitumil. Na rádio.